Como é passear de bondinho pelo rio em Santa Tereza e sem perrengue. Este é o transporte mais antigo do Rio de Janeiro, que possibilita um passeio histórico pela boemia da Cidade Maravilhosa. Oh, benção! Zui e Alê partiram da estação inicial, cruzaram os trajetos através dos Arcos da Lapa, Parque da Juína, Museu da Chácara do Céu e tantos outros locais apaixonantes. O interessante foi saber que várias personalidades já moraram naquela região, como Carmen Miranda, Peixiguinha e Celarão. Durante esse passeio pelo bairro de Santa Tereza, você pode descer em qualquer local e apanhar o próximo bondinho. Ah, mas tenham cuidado! Após a descida nos Arcos da Lapa, Zui e Alê passaram o maior perrengue e quase foram assaltados. Outra dica bacana é que as saídas dos bondinhos ocorrem em intervalos de 20 em 20 minutos. Moradores, crianças e pessoas residentes em Santa Tereza, além de idosos com mais de 65 anos, não pagam. Querem saber mais dicas poderosas e evitar muitos perrengues? Então, acessem nossas redes sociais e... Vem com a gente! E...